O policial não aguanta mais, porque prende e solta, prende e a justiça solta. Aí o policial foi preso, ele disse que era antes de antes, trazendo o indiretivo. Aí prende ele agora, ele traz o indiretivo, mas inclusive, quando ele tem tantos anos, faz 15, 15 anos, ele entrou na água, o policial foi novinho, inclusive, que era pra dar ativo de incertância, de incertância, uma depredadeira. É de levar a político policial que sabe que esse moleque vai ser sujo pra amanhã, e na segunda vez, ele pode matar o seu filho da família do policial, ele é o que o policial, que é tratativo com a polícia, é o desabato de um profissional, de um trabalhador, que não aguenta mais, que é a prioridade da minha autoridade. Essa é uma situação muito, muito grave, porque, como o máximo, o processo de outro que está na resolução, é o que está fazendo a carga, é o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo. Aí ele vai levar para um policial que sabe o perigo que é hoje você, que trabalhando na rua, sendo policial. O senhor mostra agora uma cena emocionante, bombeiros conseguem resgatar dois filhotes, um da ferro, e os filhotes estavam presos em um buraco. Você vai ver a palavra trabalhando, foram esse resgate. Bombeiro mostra a cratera profanda, onde os filhotinhos ficaram presos. Ele tenta chamar a atenção dos pãezinhos, trazendo para que os animais, quem sabe, acompanhassem no chão da sua voz. Mas os bichinhos quase nem se mexem. Sem alternativas, os socorristas usam uma picareta para abrir o buraco e alcançar os filhotes. Depois de quase meia hora, eles são retirados, são de salvo, mas bastante assustados. Os cachorrinhos são filhos desta cadela, que há algumas semanas foi abandonada com a ninhada neste tremio baldio, em pleno tempo do alcanço. No início da semana, os protetores já haviam feito resgate de dois deles, depois de usarem uma madeira para quebrar um pedaço de concreto que não poderia durar. Os que sobraram, que não foram alcançados na primeira ação, passaram nos últimos dias em pão durados, à espera da ação dos bombeiros. Não é difícil ter um buraco, se tivesse uma chuva muito intensa, provavelmente não poderia durar. Os protetores também estão preocupados com a mãe dos filhotes, que é a risca e a escada.